É o canal! Corte a abóbora em pedaços e cozinhe até amolecer. Retire e passe numa peneira para moer a massa. Reserve um pouco de caldo para ser usado na massa. Numa bacia, coloque a abóbora e o fubá de arroz e misture muito bem. Acrescente os ovos e misture tudo novamente. Coloque o açúcar mascavo e misture. Adicione o óleo e misture. Coloque o leite e misture usando o caldo de abóbora para acertar a massa se necessário. Deixe a massa em ponto mole. Tampe e deixe levedar por uma noite no inverno e no verão com tempo menor. A massa tem que ficar com cheiro de meio azedo. Coloque em forminhas untadas e leve ao forno quente até dourar por fora. O bolo tem que ficar sequinho por fora e meio molhado por dentro com gostinho meio azedo.